Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas para informar do Paulo André. Paulo André se desentende com Nath e Mina durante prova do líder e diz Vocês estão viajando? No BBB22, Natália afirma que PA aparenta desmerecer a resistência de outros brother. Na prova do vídeo da resistência, Paulo André, Mina e Pedro Esculpe disputam a dinâmica das disputas do BBB22 pela liderança. E se questionam se existem alguns brothers mais resistentes que outros. PA menciona sua própria resistência física e afirma Em nenhum momento eu desmereci ninguém. Natália entra na conversa e diz Mas é o que parece. Mina concorda, parece mesmo. Eu não citei o nome de ninguém, vocês estão viajando. Eu falo só por mim, não falo por ninguém. Eu estava bem, se defende a IPA. Natália continua Não estou falando que você citou nomes. Eu disse que às vezes aparenta ser isso. Agora, me senti bem. Em uma prova de resistência a desmerecer os outros, eu quero entender por que aparenta desmerecer. Ainda não entendi. Questiona PA Ah, por nada PA, você está certinho. Vamos evitar aí o desgaste, rebate, Natália. E aí, pessoal, o que vocês acham aí dessa atitude da Nat com a Mina? Será que elas querem destabilizar o PA? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.